voltei pessoal para mais um vídeo no canal e agora vamos fazer o que gente que essa empolgação toda nem parece ter um pouco trabalho né mas é isso eu tava ali gravando uma musiquinha para vocês no instagram porque a pessoa acha que sabe dançar e vai passar vergonha no instagram então se você não me segue lá você tá perdendo essas babaquices que eu passo vergonha lá real mesmo mas brincadeiras à parte tô indo entregar currículo aqui meu cabelo minha progressiva tá voltando gente preciso fazer progressiva vou entregar no pingo doce vou entregar no líder eu vou entregar no continente não porque eu sei que não pega sem residência mas eu vou tentar no continente no pingo doce no líder e vou entregar mais alguns lugares que tem aqui vou levar vocês comigo vou mostrar vamos ver se no pingo no líder eu vou ter uma resposta boa que isso já ajuda vocês porque se pegar e se contratarem vocês já sabem podem levar lá também é um boato que surgiu de que contrata não sei se é real não sei se é verdade mas a gente vai tentar porque é porque a gente tenta a gente é assim a gente não desiste nunca e bora para frente vem comigo vamos lá é isso fui vamos sair aqui pra fora chovendo gente acredita é assim tá calor tá ventando tá chovendo tá tudo tudo no mesmo hora nunca vi na minha vida menos calor né isso é verdade menos calor morsela falou a realidade estamos subindo aqui é o líder eu é aqui em cima pronto cá estamos nós no líder ele é bem grandinho é bem grandinho mesmo esses dias a gente foi lá comprar alguma coisa tinha um seguidor do canal que chamou a gente para conversar ele é um ele é português né é um menino jovem e ele trabalha no líder na confeitaria e fez a gente comprar um pão falando que era o melhor pão da região né marcelo e realmente ele tinha toda razão o pão era muito gostoso mesmo vamos lá gente temos um irmão aqui ó do meu os dois está ferrado mas o meu ainda tá menos mal é vou lhe entregar vou ver e eu volto depois que eu saí de lá já para falar com vocês para ver como foi a resposta é esse contrato você não contrata o pessoal fala que paga muito bem o líder é o supermercado paga muito bem melhor que eu pingo doce do supermercado continente é tem uma tem umas regras diferente aqui o supermercado líder nossa que boa imagem ficou agora olha tem umas regras diferentes supermercado o pessoal fala que paga muito bem eu vou lá vou entregar vamos ver se realmente paga bem as pessoas ficam olhando pra minha cara que eu tô com o celular gravando as pessoas não são acostumada que não são ainda mas já tá todo mundo acostumado mas é isso vamos lá a gente vim entregar currículo aqui aí o marcelo quis descer e tá parado fazendo o que de vinho só vou mostrar aqui atrás para vocês verem a gente vem procurar trabalho mas ele tá parado fazendo aqui marcelo olhando bebê tá falando assim que é whisky para ele comprar no natal gente tá falando que é o isso que ele vai comprar no natal ó pra quem quiser comprar o vinho periquita tá 3 e 39 na promoção porque é um ano de natal pronto gente acabei de sair de lá toda descabelada porque meu cabelo tá numa descabelação sem tamanho mas eu consegui deixar o currículo sim eles contratam e eu vou explicar mais ou menos para vocês é como que é que funciona porque o líder é um supermercado que paga muito bem realmente e tem uma maneira diferente para eles pagarem bem eu vou entregar aqui em outros lugares mas depois eu volto para explicar para vocês certinho eita bexiga volto para explicar tudo certinho tá gente chovendo aqui ó é para variar um pouco para variar um pouquinho mas assim é vamos falar sobre o líder o que acontece no líder ele contrata assim é se você já tiver com a manifestação de interesse é com todos os documentos submetidos ou seja é tipo assim com todos os documentos certinho segundo o número da segurança social com o processo todo feito tal tal e já agendado é tem essa questão já com o agenda agendamento do cf já é certinho e aí o que acontece eles pagam bem sim real é porque o supermercado eles têm um jeito que você não é contratado para uma função só vamos supor você não é contratado só para caixa só para repor ou só para confeitaria ou só para limpeza ou só para isso ou para aquilo você é contratado para tudo ou seja por você fazer todos esses trabalhos é eles têm um salário maior um pouquinho da média vamos supor assim que você também faz uma hora mais do que o horário normal e outra coisa gente que eu tô explicando para vocês é esse líder aqui tá é como é franquia pode ser que o outro líder seja diferente pode ser que nem contrata também sabe pessoas assim mas esse líder aqui da onde a gente mora ele contrata e aí é por isso o salário ali por você fazer uma hora mais todos os dias e também por conta desse dessa desse cargo não ser uma coisa muito certinha eles pagam mais ou menos em torno da oitocentos euros mais ou menos o mês sabe da oitocentos euros para você na sua mão então é um salário bom fazendo uma hora de horaísta por dia e é isso que eles têm uma proporção que eles pagam a mais é vamos ver se vai dar certo é um lugar bem bacana de se trabalhar aparece aparentemente deve ser pesado por você fazer é tudo lá dentro né em questão de repor o estoque de descer as caixas de colocar deve ser pesadinho eu acho que quando tá no caixa que a função mais tranquila mas é isso galera agora eu tô indo aqui olha a fábrica que a gente trabalhei acabei de passar aqui na fábrica que a gente trabalhava é agora tô indo aqui no supermercado do pingo doce para ver se no pingo doce também a gente consegue deixar o currículo lá a gente tem a a plaquinha bem aqui na frente olha trabalhamos tal tal a quantidade de ser vaga o tempo fechou realmente saímos do pingo doce deixei o currículo lá no pingo doce estamos indo pra casa agora olha o tempo realmente fechou galera voltei aqui pra casa para a gente conversar um pouco e eu falar como que foi aí essas minhas essas minhas entregas de currículo e se obtive alguma resposta do vídeo que eu soltei para vocês ontem no canal para quem não assistiu começou a saga de por busca de trabalho ontem que a gente saiu para entregar currículo numa agência então compartilhei com vocês para quem ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar em casa aqui no card para vocês assistirem esse vídeo de ontem também tem bastante informação lá tá e hoje a gente foi entregar no supermercado no líder e no continente eu fui entregar lá porque eu tinha ouvido boatos e eu conheci duas pessoas que trabalhavam nesse supermercado e eles ainda não tinha residência enquanto eles trabalhavam lá então por isso que eu acabei de entregar e porque também aqui tem um boato de que o líder paga muito bem na verdade não é só boato eu já falei para vocês aí sobre o líder um pouquinho é realmente ele paga um pouquinho a mais mesmo é dando cento e poucos euros a mais é cento e poucos euros mas é cento e poucos euros é um dinheiro muito bom viu gente mas é isso entreguei também no pingo doce o pingo doce também contrata sem a residência tem uma menina que trabalha lá na confeitaria mesmo no café fora do pingo doce assim que ela também não tem residência ela conseguiu ela está trabalhando lá e é isso é vamos ver se a gente vai ter alguma resposta se eles vão chamar para alguma entrevista é se eles vai dar uma oportunidade ou não eu vou mantendo vocês informado sobre fábrica é para já ainda nada é creio eu também por ser final do ano dezembro tá aí as fábricas também param aquela coisa toda mas a gente tá aqui no aguardo a gente tá aqui na espera também não tô naquele desespero por conta de trabalho é a gente se programou tudo certinho é tem um vídeo porque que eu tô desempregada também o que aconteceu prometeu tá saindo da fábrica aí pra quem ainda não assistiu e quiser assistir eu também vou deixar em cabo aqui mas a gente tá tranquilo tem muita gente falando aí também ai a Vanessa tá toda procurando trabalho toda feliz mas a gente se quer que eu procuro trabalho como chorando me responde porque eu não entendo as pessoas eu tô entregando um trabalho era pra mim tá triste só porque eu tô desempregada só porque eu tô procurando trabalho era pra mim tá triste gente não é assim eu tô feliz tô viva meu filho tá vivo minha família tá bem não tenho porque eu tá entregando trabalho oi procurando trabalho chorando lembrando gente que eu moro em uma vila é então assim não tem muitos comércios porque muitas pessoas tá falando ah porque que você não procura em restaurante em bares em confeitarias gente eu moro numa vila com 19 mil habitantes aqui não é grande é uma região muito pequena então os lugares que eu tô procurando é trabalho porque realmente os lugares que a possibilidade de eu conseguir trabalho tá então é tá aí a questão que eu falo pra vocês de morar em vila de vir para cidade pequena é a oportunidade de trabalho é mais escassa é aquela coisa assim menor não é que nem você tá numa cidade grande tá morando em porto tá morando em braga tá morando em Lisboa tá morando em regiões grandes que tem uma uma grande infraestrutura então automaticamente tem mais trabalho usava a mais vagas de trabalho então é por isso que eu tô entregando nas fábricas e nesses lugares porque é os lugares que a gente vê a possibilidade da gente conseguir alguma vaga de trabalho uma vaga de emprego então torçam aí pela gente tá olhem pela gente para que dê tudo certo eu vou compartilhar com vocês é se der tudo certo agora eu só volto quando eu estiver empregada para compartilhar com vocês é o que que eu tô trabalhando salário cargo horário etc etc e como foi a nossa experiência nessa busca por trabalho isso espero que vocês tenham gostado do vídeo para quem ainda não é inscrito no canal aproveita já se inscreve aqui embaixo compartilha esse vídeo aí com os amigos minhas redes sociais também fica tudo na descrição do vídeo aqui tá amanhã a gente tá de novo no canal com mais um vídeo para vocês bem interessante o vídeo de amanhã tem bastante conteúdo com o tempo bem bacana uma informação bem bacana então espero vocês amanhã aqui no mesmo horário no mesmo canal até o próximo vídeo um beijo fiquem com deus e fui um beijo fiquem com deus e fui